Tá oco o som, tá oco. Tá oco o som, tá oco. Tá oco o som, tá oco o som, tá oco. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cunho de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cunho de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. 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 Amém.